Olá, queridos! É um prazer estar com vocês, trazendo uma palavra para abençoar a sua casa, a sua família. Nós estamos vivendo um momento de crise, momento de caos, na história não somente do Brasil e da humanidade. E esse momento nos faz lembrar do momento vivido pelo povo de Deus no reinado de Judá, especialmente sobre o reino do rei Uzias. Aquele era um momento de caos, de dificuldades. E Isaías, vivendo aquele momento, ele desvia a sua visão da crise e ele vai até o templo e ele tem a visão de Deus, Cristo o Senhor. Nos próximos momentos você ouvirá alguns pastores falando a respeito dessa visão de Isaías. Visão de um Deus soberano sobre todas as coisas. A visão de um Deus santo. A visão de um Deus salvador. E a visão de um Deus Senhor sobre tudo e sobre todos. Olá a todos vocês que nos acompanham, os irmãos em Cristo, também aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais. Nós estamos realizando algumas devocionais, algumas meditações em textos bíblicos, tendo como objetivo exatamente estar edificando o seu coração, mantendo a sua devoção e ao mesmo tempo a nossa comunhão. Que estamos vendo uns aos outros, ouvindo a voz e acompanhando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E ao mesmo tempo estarmos nos fortalecendo nesse tempo tão difícil, quando estamos isolados em casa, mas não isolados de Deus e nem da própria igreja. Nesse tempo de devoção via online, nós estamos compartilhando um texto muito conhecido, nosso, no mundo cristão, no mundo evangélico, que é Isaías 6. E é bem oportuno, é bem oportuno utilizar, nós utilizarmos Isaías 6, tendo em vista que o profeta teve a sua experiência, ele experimentou um momento íntimo, um momento que eu poderia, ou nós poderíamos chamar de um divisor de águas na vida deste profeta. Porque em Isaías 6, nós encontramos um profeta palaciano, um profeta acostumado, acomodado ao palácio, e após a morte do rei Uzias, então ele entra em crise, mas exatamente nesse contexto de crise, de lutas, dificuldades, ele tem a sua grande experiência com Deus, e isso foi, como eu disse e repito, um divisor de águas na vida do profeta Isaías. Porque nós temos um homem até então e a partir dali nós temos um novo homem. E a nossa perspectiva é exatamente que, nesse período onde nós experimentamos tanta incerteza, tanto medo, tanta insegurança, Deus, assim como operou na vida do profeta Isaías, esteja operando nas nossas vidas, ou nos permitindo, ou nos conduzindo a um tempo novo, como aconteceu na vida do profeta Isaías. Eu quero ler, compartilhar o texto com vocês. Isaías capítulo 6 diz assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno, sentado sobre o trono, alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação. Porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E eu gostaria de ressaltar nessa experiência que o profeta teve e que mudou a vida dele completamente. A experiência que eu quero ressaltar é a contemplação que Isaías teve, experimentou. Não apenas contemplação distante, mas se tornou uma experiência introspectiva, íntima, causou um impacto na vida dele. E o que Isaías contemplou, além da soberania de Deus, a grandeza, ele contemplou a santidade de Deus. Ah, como nesses últimos tempos, ou como sempre a igreja bateu na tecla da santidade, incentivando os filhos e filhas de Deus a buscarem a santidade. Mas eu queria fazer uma observação com você, uma reflexão, com você que nos acompanha. Seja você cristão ou não. Quando você pensa em santidade, ou mesmo na santidade de Deus, o que vem à sua mente? Qual o conceito, qual a imagem que vem à sua mente? Eu tenho quase certeza que é muito comum, quando pensamos ou consideramos ou refletimos sobre santidade, a ideia que nos vem é apenas algo ligado, ou é mais, não apenas mais, algo ligado à austeridade, seriedade, semblante fechado, algo sem graça, algo sem cor. E eu gosto de dizer assim, quando temos uma imagem ou um conceito errado sobre a santidade de Deus, que é uma proposta que Ele transfere a nós, uma experiência que Ele pede para que nós tenhamos, nós olhamos para tudo isso como algo mórbido. É como uma fotografia preto e branco. Achamos que não tem cor. Aí, é comum, quando pensamos em santidade, nós relutamos contra ela. Ou contra essa proposta, por conta do conceito inadequado que nós temos. Então, a imagem é essa, é a imagem medieval. O homem santo é aquele homem amarelo. É aquele ser humano sem graça. É aquele ser humano que não sorri. É aquele ser humano que não tem vibração naquilo que faz, nas suas iniciativas. É um ser humano apático. É assim que você olha para a santidade. É assim que você imagina alguém santo. Essa é uma ideia medieval. Eu repito. Porque até mesmo nos tempos medievais, o sorrir, ser alegre, era algo considerado pecado. Porque a santidade estava nos mosteiros. Estava nas clausuras. Estava no afastamento da sociedade. Olha só. Eu tenho absoluta certeza que não é essa a proposta bíblica. E eu gostaria de ajudar você a refletir. Quando Isaías teve essa experiência com Deus, ele entendeu a santidade de Deus e ele declara Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando nós consideramos a respeito da santidade de Deus ou queremos compreender, nós precisamos nos perguntar qual a característica ou como Deus se define. Os céus manifestam a glória de Deus. A santidade é a orla do seu manto. A sua glória é coberta pela santidade. Ou a sua santidade manifesta a sua glória. Quando nós olhamos o que Deus criou, o que nós encontramos? Palidez? Sem brilho? Opaco? Ou algo vívido? Alegre? Cheio de cor? Cores? Cheio de vida? Algo dinâmico. É fascinante, inclusive, quando nós ouvimos um pouco a respeito dos astrônomos e eles dizem o universo está se expandindo. Ele está em processo de crescimento. Ele tem brilho. Ele tem cor. Ele fascina. Fascina os olhos por conta da beleza estética. Mas fascina também a alma por conta da harmonia que existe. Quando nós olhamos o corpo humano, quando nós olhamos o reino animal, vegetal, quando nós olhamos todos os reinos que são reflexo da glória de Deus, aí nós começamos a entender o seguinte, peraí, se eu imaginava que buscar a santidade ou buscar se identificar com Deus me tornaria alguém sem graça, pálido, abatido, com aquele semblante de piedade, não, eu preciso rever isso. Eu preciso rever isso. Porque, afinal de contas, se Deus é santo, 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 ao buscar a santificação que Ele me propõe, que é a ideia de ser igual a Ele, porque até mesmo no Novo Testamento, quando vamos até Ele, nos encontramos a seguinte verdade, sede santo porque eu sou santo. nós encontramos uma outra verdade, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Porém, se olharmos para o conceito humano dessa santidade sem graça, aparentemente mórbida, preta e branco, sem colorido, nós não vamos desejá-la. Nessa reflexão, eu queria que você repensasse o teu conceito sobre santidade. E dentro desse conceito, eu queria que Deus ajudasse você a compreender que santidade de Deus é beleza, é majestade, é glorioso, é majestoso, é admirável, é atraente, é empolgante, é exuberante, é fascinante, é desafiador, é estimulador. E é esse conceito que vai despertar o seu coração a pensar em santidade e buscar a santificação como uma forma de descobrir a beleza da vida, a beleza da moralidade, a beleza do caráter, a beleza da pureza, a beleza e a majestosidade que existe em torno de tudo aquilo que Deus propõe. E isso vai gerar em mim, em você, um desejo de santificação. Muitas vezes não desejamos a santificação ou temos dificuldades, grandes dificuldades com ela por conta do conceito equivocado que temos. Não, não, queridos, você que me ouve, você que talvez, de repente, nada tenha a ver com Deus porque acha que em Deus e no seu reino tudo é sem graça, tudo é preto e branco. Não, não, apaga isso da sua mente, do seu coração. Em Deus tudo é colorido. A santidade dele nos proporcionou isso. O poder dele criou todas as coisas para a glória dele. Quem deu beleza a tudo isso? Quem deu harmonia a tudo isso? A santidade de Deus. E quando ele diz meus filhos e diz para toda a humanidade busquem santificar-se, busquem separar a vida de vocês em mim, busquem experimentar aquilo que Isaías experimentou que mudou a vida dele completamente porque ele se tornou um homem antes de contemplar a Deus e a sua santidade, a vida dele sim era preta e branca. Sem cor. apático. Um profeta ineficaz. Tanto era ineficaz que não contribuiu para uma renovação do seu povo. A renovação veio depois. Depois do cativeiro. Assim como Isaías teve a sua experiência em contemplar e poder reavaliar a santidade de Deus e redescobrir o valor da santificação, da pureza, da espiritualidade, o colorido, a beleza que isso produz no interior da alma humana é fascinante. É fascinante. Então, nesta nossa reflexão, o meu maior desejo é que você jogasse por terra, você que está me ouvindo, jogasse por terra, se desfizesse, se despisse de todo o teu conceito negativo, errado sobre santidade e desejasse levantasse uma voz dentro da tua alma nesses tempos que você está sozinho, sozinha em casa e dizer Pai, santifica-me. Manifesta a tua glória no meu mundo interior porque talvez a tua espiritualidade esteja árida. O teu desejo de adorar a Deus não agora que não pode ser coletivo, mas mesmo antes deste período já estava árido, já estava sem graça, estava preto e branco. É um excelente momento para você entrar no templo que é diante da presença de Deus. Assim como Isaías o fez e contemplar e dizer Santo, 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 Belo, Sublime, Magnífico, que beleza extraordinária é essa a santidade de Deus e agora Deus vem e diz contemplou? É assim que eu quero que você viva. Viva de maneira nobre, viva de maneira sublime, viva de maneira poderosa e influente. Isso só é possível quando você contemplar a minha santidade. Através dela, o teu parâmetro de avaliação não serão as outras pessoas, será a mim. E você então vai desejar ser uma pessoa cada vez mais santificada, separada para a minha glória. E aí Deus vem na minha e na sua direção e diz assim como Isaías passou a ter grandes experiências na sua vida e se tornou o maior profeta conhecido que é o profeta messiânico, aquele que mais falou sobre o Messias sabe por quê? Porque ele contemplou a santidade, descobriu, redescobriu a beleza da santidade de Deus, entendeu que era pecador, mas não ficou prostrado com a síndrome dos fracassados que não conseguem buscar a santificação, não. Ele declarou santo, santo, santo e a partir dali ele pôde experimentar um tempo de renovação, de transformação na sua vida e a sua vida que era preto e branco sem a santificação ela se torna uma vida colorida, bela, atuante, pujante e entra para a história como o maior profeta de todos os tempos. Querido amigo, irmão, irmã, busquem a paz com todos e busquem a santificação porque ela vai tornar a sua vida magnífica, estupenda, vai glorificar a Deus e você terá uma vida exuberante. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo como igreja. E eu e você saiamos do conceito equivocado sobre santificação e santidade e adotemos nas nossas vidas a verdadeira santificação, aquela que vai nos levar a sermos parecidos, sabe com quem, queridos? Com Ele, Jesus. É por isso que Ele orou. Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Pai, leva-os a enxergarem, leva-os, permita-os que eles contemplem a Tua glória, a mesma glória que sempre estive contigo porque eles são Teus. Eu estive no mundo e lhes manifestei quem Tu és para que eles desejassem ser semelhantes a Ti. Irmãos e irmãs queridas, busquem a paz com todos, mas não se esqueçam, busquem a santificação. No seu caráter será diferente, a sua moral será diferente, os seus valores espirituais será diferente, serão diferentes. Toda a sua vida será transformada por um novo conceito de santidade e santificação. Que o Deus Eterno abençoe a todos.